Fala aí moçada, beleza com vocês? Gente, vocês já sabem o que eu fiz esse dia. Foi gravar esse game aqui, gravei o game inteirinho, inteiro. Fiquei 40 minutos jogando pra continuar com a minha série. Quando foi salvar, o HD deu um pau, comentou sozinho e não salvou o vídeo. O progresso, o progresso do jogo salvou. Mas o vídeo em si ficou corrompido, não consegui recuperar. Tava seguindo certinho a ordem. A primeira série desse game foi sobreviver o primeiro dia. A segunda série foi construir a casa. E a terceira foi terminar de construir a casa e pegar uns suplementos. Mas esse vídeo não salvou. Então eu vou continuar. Pra onde eu parei ir. O progresso foi salvo. Só não salvou o game mesmo. Deixa eu ver se salvou. Vai que não salvou também. É a salvou, gente. Fiz até o baú e tal. Fiquei com muita raiva. Fiz o forno, o baú, fiz a cama. Fiz o forno, terminei a casa. Eu tinha até morrido no outro. Deixa eu ver como que tá lá fora. Estadio, está noite. Está noite. Fiquei com o que fazer até fogo. Consegui fazer até fogo. Luzes. Eu vou dormir. Outro minuto. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Acho que é... Eu jogo no PS3. Aí eu vou jogar no computador. Me atrapalha o tudo. Acho que é ir. É ir. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui também. Essas coisas que eu vou guardar no baú. Opa. Se eu ver não, no play vocês eu vou dar um toque e ele vai. Aqui eu tenho que ficar jogando lá no baú. Cascário. Tribulho. Eu vou guardar tudo. Que é algo importante guardar. Nesse início. Sobrevivência. Eu vou guardar tudo o que você colhe. Eu tenho comida. Posso fazer carne. Eu tenho fogo ali. Inclusive vou fazer agora. Plantinha, sementes. Fogo. Eu vou guardar tudo. Só pera aqui não. O que é isso aqui? Silex. Sei lá que fiz. Eu vou cozinhar a carne. Ela tá fria, né? Assim. Fazer. Você vem aqui. 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 Fiz pedra com febregulho. Cozinhei. Febregulho. Eu não sei se isso aqui queimou. É sim a queimou. Isso aqui que tá usando eu já tô queimando. Ah, não. Isso caiu. Muito bom. Tá com um grande problema. Tá ligando meu Power Resolve. Eu acho que não fechei pra dentro. Ó. Aqui. Tá trocando muito. Eu não sei falar o nome dos monstros direito. Mas é aquele que se pode. Tá trocando bastante. Essa é a casinha. Construí ela. Na outra player. Mas eu não gravou. Não é pena. Foi tão legal. Tá movendo até como se fosse queimou. E vai ter uma cadeira. Vocês viram o esqueleto? Vem lá. Vou matar ele. Sim. Vem lá. Marlinic. O importante também é você matar ela. Porque ela te dá linha. Sabe? Vai lá. A espécie acabou, meu. Vou morrer. Estou sentindo isso. Que antiga, gente. Que eu vou morrer aqui. Morri. Estou dando um flagzinho. Eu nasci. Ah, nasci em vez de casa. Está ótimo. Vamos lá pegar. Vamos ver aqui. Peguei tudo. Ela está aí. A seguir rebone. Vamos matar ela. Ela está ali. O ponto que ela está ali. Eu preciso usar para fazer alguma coisa. Vem. Eu preciso de verdade. Olha. Aquele bicho que explode. Vem aqui. Olha. Bum. Acabou com isso aqui. Olha o buracão. Despedi dois aqui. Vou fazer um castelo aqui depois. Mas para esse pedaço de água. Não é aqui que eu queria. É aqui. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E bastante E se cair, se eu vim, pegue Eu peguei aqui Não sei se tem um comando pra ajudar tudo por uma vez Com os outros Um pulo Um perno na mão Não quero A manchetinha Isso aqui eu coloco aqui Vamo lá Fechou Deixa eu tirar mais chatinha essa Mais chatinha O legal é você tirar tudo da árvore Tudo, né? Pra você conseguir Que ela cair Desculpa ficar feio Caiu A chave não é muito alta Meus rádios aqui também Acho que eu vou fazer O inventário Vou pegar a terra Vou jogar no chão Vou subir por cima Vou cortar E vou cortar Vou segurar as minhas ferramentas Acho que agora cai tudo Acho que agora cai tudo Eu acho que agora cai tudo Não tem átomo ali E ainda não tem átomo ali Mais aqui na terra Mas não tem lá Não tem átomo ali Chega, chega. Chega. Vou tirar tudo porque ia cair Essa árvore pela metade Não tem os pedaços Acabou O que é isso que está escrito? Lar ou não? Eu acho que não Está escrito aqui Não Vou tirar tudo Vou tirar tudo Agora ela cai Cai assim né gente? Ela vai desaparecer Não que ela vai cair aqui não Essa caverna está trocando muito Tem os pedaços que explode Então se escuro aqui Tem uma passagem aqui Acho que já vai desaparecer Esperar aquela área está funcionando Deixa eu ver se eu fizer outra coisa Deixa eu ver se eu fizer outra coisa Deixa eu ver se eu fizer outra coisa Vou colocar acho que foi eu mesmo que plantei essa árvore aqui, eu coloquei uma do lado a outra, elas nascem assim tudo junto, nessa locação, bem, escureceu, com escurece aqui, a noite dos bichos, vou tentar só tirar isso aqui, caiu duro, uma corte, isso daqui tá no chão, eu não consigo instigar mais nada, acho que tem madeirinha, não, acho que eu tô bem próximo da minha casa, mais ou menos, acho que tá na hora, né, vamos. Então, caiu embora aqui, não apareceu nem um bicho ainda. Eu achei que esse mal era um bicho, vou dormir, vai, vou dormir porque, se eles aparecem, eu não posso dormir, fica despertando a noite, não quero passar. Pronto, eu vou dormir, eu perdi, vamos ver como tá lá fora, tá, sai, meu filho. Carol despencou, ai, isso deve ter tronco ainda. Esse aqui não despencou. Por quê? Porque tem tronco alto. Vamos ver, agora os caras despencam. Tem um aqui, e parece que tem um. Acho que agora sim. Gritar, mas merda! Caiu, não caiu, tá caindo as coisas. Seus mundinhos aí eu posso jogar no chão, ela cresce de novo. Tem uma coisa por aqui, tem aqui, tá vendo? Por causa disso, olha lá, não caiu. Vou passar aqui no chão. Vamos lá. Vamos lá, tirar esse aqui daqui. Vi aまず bonita. Vai escrever aqui no chão. Não vai fazer assim, cara. Ai, é, essa aqui vem lá, tem ela lá. Justo não fica손ando de novo. E deixa eu falar. A árvore está desaparecendo, e tudo vai caindo, tudo vai caindo, caiu uma frutinha, vamos comer ela depois, aranha e esqueleto são os dois bichos que não sobrevivem no dia, as meselas estão muito fraquinhas, são de madeira, de pedra com esporte, vou explorar uma caverna, para tentar achar algumas minérias para fazer de ferro. O gameplay é muito legal no Minecraft, mas eu não consigo ainda capturar a tela do gameplay, para fazer o gameplay. Vou ver se aqui não funciona. Se aqui está me repuxando... Puxando... É o restaurante. Aquele negócio desse é o mato da tinta. Droga uma tinta. Isso aqui também, vamos derrubar. Estamos desmatando, estou desmatando aqui tudo. Vou jogar no chão daqui a pouco essas mudinhas, vocês vão ver que creche. Mas nasce tudo. Eu gosto de deixar a minha casa ou o abrigo em um lugar bem visível. Para se eu for explorar muito longe e anoitecer, eu conseguiria achar. Se ela estiver fechada assim nos mapas, não dá para ver. Eu vou colocar aqui em cima. E pedra lá, vou fazer de pedra. Eu vou fazer de pedra. Vou colocar mais rápido. Eu só deixo aí que tem que colocar tudo. Olha só... Eu vou colocar... Eu vou colocar. Eu vou colocar um suplemento aqui. Um... 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 Beoba. Eu Ficco bem burro, powerido. Abrigo bem próximo de uma... caverna. Tá vendo? Lá�, dropou. Ó. Um , Dropado. Olha né. Ele está vendo. Olha, ele está vindo. Ó. 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 Aqui. Só não posso cair aqui. O que é esse bobão? Vai pra cá, pra não cair ali no buraco. Será que eu mato ele antes de despedir? Vou colocar o bicho, vou deixar a chance de depurar. Ó o bicho. Deixa eu ver, deixa eu tentar acessar. Aqui, deixa eu tirar o buraco. Depois de uma fulpa aí, eu não caio mais por causa do buraco. Deixa eu tirar o nosso dinheiro, né? Isso aqui foi dois, né? Foi um fuzil aqui. Então, vou subir o buraco. Mas tem outro. Vamos ver se tem outro. Vamos ver se tem outro port. Mas tem outro lado. Ó, tem outro bem. Vocês estão vendo? não vai deixar mais tem uma erva OK. Isso aí que demorou pra morrer Morreu, caiu, ele troca uma carne podre Eu posso comer, mas o salão envenenou Fiquei envenenado Não adianto, né? Aí tem um monte de cavadinha Tem um monte daquele seno aqui, né? Qual o botão envenenado? E tem uma coisa aqui em cima, aqui, né? Opa! Sempre fecha, pode entrar Coisas inesperáveis Não sei que a tema for diferente, eu posso queimar Deixa aí a sandra E aqui Vou fazer Cabos Isso vai dar um monte E aí 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 . 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 com um buraco ali é um cogumelo nossa gente olha o tamanho desse cogumelo nossa é um cogumelo gente que da hora o nome do cogumelo e olha essas árvores tamanho belas muito da hora aqui olha que legal muito legal aqui bem eu vou voltar pra lá eu tenho um péssimo senso de direção então vou deixar lá agora vai ser bem melhor que a palma mais pra cá mais pra cá mais pra cá mais pra cá tá bugado né vocês vão ver também mais pra cá vem pra cá mesmo tá bom tô vendo daqui sai essa alveia muito legal aquele cogumelo depois eu volto lá se for desmatar umas vacas pra fazer curo fazer um um pouquinho mais forte resistente gente vou ficando por aqui vai continuar essa série espero que vocês gostem deixa seu like comenta curte compartilha beleza e é isso aí puxa seu likezinho pra ajudar nós estou fazendo um outro e-mail aqui olha e é isso aí essa vez eu consegui concluir ganho e não gravou não deu palma HD e tá aí um abraço até a próxima tchau